olha gente ele tá com medo saiu de perto da mãe dele chegou direto aqui aí ele quer ficar no colinho ele nem quer caminhar de medo que tá primeiro ele tá num lugar totalmente estranho eu tenho que pegar confiança na gente o nome dele é dragos vai dar um pitbull bem grande e a tuca tá ali apavorada o maninho tuca você ganhou um maninho dragos você fez a maior sujeira gente ela rasgou toda a caminha dela é sim que foi o que foi você tá feliz tem um irmãozinho é olha pessoal apresentando para vocês o novo integrante da família e o drago sai não não pode e aí tuca o bebezinho tuca esse daqui é o drago ele é bebê ele vai fazer cinco meses e já é medrozinho ele tá assustadinho ele chegou hoje em casa e ele tem demais medo ainda a pata dele pessoal olha isso vai dar um baita de um pitbull não é bebezão tadinha aí deixa eu ver quando ele é cortado ui vai te ver pra cá já ó ele tá assustado tem que colocar uma beleza olha bruce humano bruce aqui ele tá apanhado tem um irmão bruce ele quer brincar ó nossa ele tem um olho azul gente eu não sei se dá pra vocês ver mas olha que lindo que ele é fugiu do bruce bruce dragos o dragos né dragos ó lá fazendo amizade com o irmão dele agora que aqui tem que se amar todas as raças dragos dragos tu viu como ele se soltou tu viu como ele se soltou num minutinho ai ele não queria ficar de coleira é ele vai apanhar mijar no sofá da mamãe não pode ae zoiudo ele acha que vai dormir no sofá não sai de cima do sofá vem não é tua cama não bebezão ah dai sim vem pega pega dragos pega vai ele ta com medo de sair lá fora ele quer ficar só no sofá dá um abraço e aí eu quero contar família louca drago é uma família loucora na cabeça é ela está loucão que nem sim vai morder o outro sim vai morder vai sim vai morder morder o outro morder é vai morder o zoião olha a pata dele que jogou zoião zoiudão azul zoiudão azul zoiudão azul zoiudão nossa agora deu para ver bem certinho cursa onde eu ir você vai junto comigo se eu passar fome você vai passar também se eu passar fome você vai passar também é é tinha essa patina assim tudo isso é amor tudo isso é amor ele gostou de mamãe ele gostou de mamãe tia uuuu dragos aqui uuuu dragos já era aqui ó vem vai ficar grande vai ficar grande vai ficar enorme ele já é enorme é pesado amor já estou precisando de um banho pessoal de um banho olha ele já acostumou com a Paula gente agora ele vai tomar um banho você vai tomar banho quando eu vim quando eu vim aqui ele começou a pular em minha casa ele quer carinho não deixa eles brigarem olha bruce tem outra coisa ele se defende ai não não a bruce também é louca bruce não briga ele está com medo ele só se defendeu quem atacou ele foi o bruce bruce sempre está com os cachorros não é para brigar com os irmãos olha lá ele tem medo amor bom garoto bom garoto primeiro banho registrado aqui no canal do drago tá bem encardidinha né dragões zaião azul tem medo da água toma água? toma água toma água já acostumou né já acostumado já acostumado só se ele tiver pulgada a gente ajuda a tirar também o branco sim ele está sujo o branco vai ficar bem branquinho esfregadinho que banho gotoso que banho gotoso tem cinco dragões tem cinco dragões meu deus está bem quietinho né bebejão ele é muito lindo muito calminho é esse aqui vai dar trabalho não dá para deixar ele tem barro sujeira porque ele vai encardir todo o pelo tem que ir em um lugar bem sequinho para não sujar olha que limpinho ele está ficando que não é urso não né não é urso ele fica bem quietinho olha a carinha dele nossa o olhão dele é azul olha o brabão escutou o cachorro latir lá fora está latindo aqui no banho o que foi? é muito carinhoso ele é muito carinhoso eu fui sentar no sofá ele acha que o aconchego dele é em cima do sofá sim ficou o dragos branquinho já foi secado com secador agora ele está pegando um sol você está feliz? está feliz? todo cheiroso limpinho e é isso gente com certeza esse foi o vídeo apresentando o novo integrante da família o dragos o que foi? o que foi? o que foi? o que foi?